Mas é claro! Não arrabeça! Ei, ele voltou! Sim, ele faz isso! Vou sentar de novo! Não é... Olha, eu só vim pra... Opa! Qual é o seu problema? Bela pantaria! Agora me devolve o bumerangue, filho! Consegui! Se fazendo de bobos, ah? Você cuida do homem raio, eu dou um jeito nessa trapaceira! Ah, 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 ah!